A Caixa Econômica Federal, em parceria com a Prefeitura de Pirapora, vai realizar de amanhã até sexta-feira, dia 20, a Feira do Crédito. O evento vai acontecer no Centro de Convenções, sempre do meio-dia às 18 horas. É dirigida aos servidores municipais efetivos. Eles vão poder solicitar redução exclusiva nas taxas do empréstimo consignado. Quais os documentos que o servidor precisa levar para conseguir a redução dessa taxa e como ele deve proceder? O servidor deve procurar o Centro de Convenções durante o período do evento, que é de quarta até sexta-feira, 18, 19 e 20, portando a carta de margem, os documentos pessoais e comprovantes de endereço. E vocês vão reduzir a taxa para quanto? A taxa que já tinha passado por uma redução de 2,30 para 1,95 durante os três dias de feirão, será praticada a 1,78. Essa ideia da Feira do Crédito surgiu de onde? A Caixa está passando por um momento histórico de queda de juros. Está sendo veiculado na mídia, como vocês podem perceber. A Caixa lançou o programa Caixa Melhor Crédito. Baseado nesse programa é que fizemos um programa aqui para Pirapora. Um feirão exclusivo com os servidores públicos municipais com redução do crédito consignado. E por que Pirapora foi escolhida como a cidade para sediar essa Feira do Crédito? Firmamos recentemente com a Prefeitura de Pirapora um convênio habitacional para aqueles servidores que estão fora do programa Minha Casa Minha Vida e querem fazer uma ampliação com valor maior, fora do sistema financeiro, podem utilizar desse convênio com redução de taxa de 1%. E qual a expectativa que vocês guardam para esses três dias de negociação na Feira do Crédito? Estamos com uma expectativa muito boa e esperamos receber um número muito grande de servidores municipais. Legenda Adriana Zanotto